Opa, em pé. Precisamos do seu apoio no combate aos incêndios nas áreas doentes. Dê-nos 5 em que atingem incêndios criminosos, nos canabias, a giração de 5 mil a projeto. Me ajude a reduzir os riscos para a nossa dificuldade na reserva. Colaborando com a indese no documento X, no quadro da nossa região, tenha também o meu direito, com o seu fome, o vídeo ou informação de nosso centro casal. Opa, não se esqueça de regularizar os riscos que estão no recurso. Tem um modo de crimes. 따�. A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, boa tarde Juliano A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Falou, irmão. Tá certo aí, né? Tudo certo. Beleza. Obrigada. Tchau. 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 Marina. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. 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 Tchau.